O Cadê, me deu mais uma dúvida. No dia que mataram o Lampião, lá no Angelo, Curisco estava na emendada? Não posso tomar. Sei que Curisco andava por o mundo. E a notícia, quando ele teve, passou na casa de Antônio Pequeno. Antônio Pequeno, irmão do Nézinho. Nézinho Pequeno. E perguntou, você não sabe? Aí ele perguntou, Antônio, eu soube da notícia que mataram o Cumpadre Lampião no Angelo. E você não sabe quem é o culpado disso, não é? Perguntou ele, Antônio Pequeno. Aí Antônio Pequeno respondeu. Capitão. Capitão. Chamou o Capitão. Capitão, eu não sei. Informou-se. Porque estou sabendo da notícia que mataram, agora não sei porquê. Aí ele disse, eu vou saber da notícia no novo Gojo. Lá de Joca. De Joca. Em Joca, Bernal. Queirovaquilho e Antônio Gonçalves e Doutor Dijama de Pondesco. O Joca. Quando chega na casa do Joca, tomou as portas todas com o povo dentro que tinha. Aí perguntou, cadê Joca? A mulher respondeu, e a família também. Joca foi para o Entremonte. Acertar umas contas de leite do patrão. Que amanhã é segunda-feira. Vamos dizer que era um dia de domingo, não era? Nada. Aí disse, ele foi. Toma a espera dele. Ele disse, pois vocês estão presos e esperemos a chegada dele. Tinha um Circe, que chamavam ele Circe. Circe de que, meu Deus? Circe. Circe Coutu. Morador. E o Antônio Gonçalves. O Dado de Novo Gosto também? Novo Gosto. Morador, uma casinha de morador. Casinha. De barco. Viu aquele movimento. Disse, vou em encontro com o Joca. Para contar a história a ele que estava passando na casa dele. Aí, saiu meio escondido e foi. Encontrou-se com o Joca na Lagoa da Jurema. É uma lagoa que chama Lagoa da Jurema. Sim. Aí disse, Joca, vim lhe avisar. Que sua casa está cercada por isso. E agora? Dá uma espera assim. Isso. O que vai acontecer é isso. Jo morrer ou viver é na minha família. Perto de casa, assim. Como daqui o bandeirão, assim, muito pouco. Chegou lá. Por isso que estava. Na porta. E as outras portas tomadas. E eu peço o ar dele. Preso. Preso. É isso. Bom dia, capitão. Capitão, o que é que está havendo por aqui que me encontro com minha família desse jeito? Aí ele respondeu. Joca, estou à espera sua para eu saber da notícia como foi passado a morte de cumpade Lampião. Ou de Lampião, que não era um cumpade. Cumpade era Luiz P. A morte de Lampião, que eu venho na notícia que você sabe disso. Capitão, o senhor está mal informado. Que eu não sei nada disso. Mas, o senhor se recorde e pensa que quem vai saber disso é domingo. Domingo do Ventura. Domingo na Lagoa dos Pactos. Porque, olha, domingo é vaqueiro de Antônio Brito. Sim, foi pequeno. É, Antônio Brito, era meu patrão. Eu fui vaqueiro depois da morte da Lampião, na 14 anos. Aí, o que faz? Quem sabe é domingo. Que é Antônio Brito. Domingo é vaqueiro de Lampião. E outro. Capitão Bezerra é gerro de Antônio Menino. Era gerro mesmo. E o que se passa na fazenda? Domingo conta a Antônio Menino. E Antônio Menino conta ao gênero, que é o capitão Bezerra. Planejou desse jeito em Joca e se saiu. Domingo era tarde. Domingo viajou. Ou domingo não. Quer dizer, Joca botou a culpa porque não tinha nada a ver com a história. Botou a culpa em domingo. Mas por que? Tinha raiva do domingo? Não, senhor. Se defendeu para não morrer. Se defendeu para não morrer, exatamente. Não, mas escuta. Escuta a conversa que o senhor sabe. A sua porta cercada de bandido. O senhor tem que inventar uma coisa. Aí, o que faz? Domingo, por isso, soltou Joca com a família. E viajou para a Lagoa do Estado. Aonde eu fui vaqueiro depois da morte de Lampião 14. Aí, quando chega nas pedrinhas, fazenda de Antônio Menino também. Vizinho, a Lagoa dos Papos. Eu digo que morei lá e sei tudo. Parece que estou vendo. Aí, estava o dom. Fim de domingo. Fim de domingo, Ventura. Domingo. A mulher de resguardo. De poucos dias. Chamava-se até Glorinha. Aí, ele veio com o pé de cajaranga que tinha, o Adão. E encontrou-se com curioso. Aí, disse, ô, tu está desocupado porque eu queria que você fosse, mas eu, em casa de seu pai, que eu quero ver seu pai domingo. Aí, ele disse, capitão, a mulher se estende e está aí com a minha mulher, eu posso ir. Será só descer uma ladeira, que lá tem uma ladeira pesada, por porção, e subir para a Lagoa dos Papos. Fica as pedrinhas no lombo de Arto e os papos no outro lombo, olhando um para o outro. Chegou lá. A mãe estava. A irmã estava. A do Mira. O Dom perguntou. Mãe, cadê pai? Ele respondeu. A mãe respondeu. Ele foi para o mato. Ele anda, mas Manoel, no mato, corrigindo o gado. Ele era um vaqueiro e o gado era no campo. Aí, disse. Pois, a casa da senhora está em cima, enquanto seu domingo chegou. Era o que ele tinha feito na casa de joca e fez agora na casa de domingo. Na casa de domingo, isso é passado. Eu não estava lá, mas tinha uma véia e um véio, uma nejiremia, nem nenzinha, que era a mulher do véio. Sogra de meu irmão, José Machado. Aí, estava e foi quem me contou esse caso. E quem estava que contou o caso é que é certo, né? Aí, aconteceu que demorou pouco, a noite foi chegando, um pouquinho, domingo chegou, mas Manoel, sim. Aí, por isso, se apresenta. Domingo, toma a espera sua aqui, porque queremos uns animais para nós viajar. Somos seis pessoas e precisamos de seis animais. Aí, o domingo foi disse. Capitão, esses dois animais que vão chegando aqui, que é o vinho e o menino, pode ficar aqui. E eu mando pegar mais quatro lá no cercado. Pode ser assim, disse. Pode. Eu sei que os animais chegaram, selaram os animais, dito por o véia e a véia que estava nesse dia, não era eu. Que quando os animais estão prontos, aí, por isso, fala o assunto a domingo. O assunto, de Lampião, lá do Ongel, do que aconteceu. Aí, o domingo, contou a história, mas não findou que, você sabe, tem gente que o medo é tão grande que chega nervoso e não fala. Ele fez assim, coitado. Não soube responder nada. Ali, foi a sentença de morro. Nada. Contado por o véio Mané, Jeremias e a mulher. Foi quem contou a mim, estava na hora. E esse casal de velhos? Curisco, viu esse casal de velhos? Estava vendo? Mané, Jeremias. Viu. Mas não buliu o coelho? Nada, senhor. Tinha mais gente. Tinha um filho do véio, por nome de José, Zé Jeremias. Estava também. O negócio dele era com o pessoal do Domingo de Ventura. Não tinha nada a ver com o Jeremias. Com o Jeremias. Olha, com quem estava lá. Não foi bolido ninguém. Tinha mais gente aí. Não foi bolido ninguém. Aí, por isso, de termina, a matar o rei, para vingar a morte de Lampião. Foi encangado, dito por o véio Mané, Jeremias e a velha, que eu não estava. Foi encangado do mim e o filho, o Manoel que veio. Aí, levaram para detrás de um currar, que lá tem um currar grande, feito em pedra, pedra assim. Com pedra. Aí, levaram lá para detrás. Sabe quem contou a cabeça dele? Deles dois? Pedro Pó Ferro. Chamava, chamava, chamava-se atividade. E, não, senhor, deram o nome do senhor errado. Era velocidade. Era velocidade. Velocidade. Atividade foi o que barriou, matou. Atividade foi o outro, irmão, que... Que barreira matou. Que barreira matou. Machuou, machuou. E levou a cabeça. Matou ali no lajeiro, ali de um dois pequenos. Ali, aqui não cuidava. E foi no cuidado que... Foi, sim, tinha. Aí, sim. Aí, mataram o velho. Cortado o pescoço. Não teve tiro, não teve... Não, não teve um tiro. Um tiro só. Matou no facão. No facão. Cortou a cabeça do velho e do Manoel, mais velho, o filho, que estava com o mate e chegava. Então, atividade decepou a cabeça... Não, velocidade. Desculpa. Velocidade decepou a cabeça. Primeiro, do Domingo Ventura e depois... Do Manuel. Do Manuel. Do Manuel. Os dois que estavam no mato, que chegaram... Que chegaram. Foi os primeiros que foram encangados. Dito por Mané, Jeremias e Amoné. Muito bem. Amém. Aí, sim. Depois, encangaram Rodon e... E... José? Do outro, né? Rodon. Está bem. Rodon. Foi o que foi mais eles. José? Um do outro. Tá. Eusébio. Eusébio. Eusébio? Eusébio e Amoné. Foram encangados por derradeiros. Cortaram a cabeça. Os dois estavam lá na casa. Aí foram buscar... O que foi? O Adon. Era um. O Adon. Foi, mas ele... De cá. Da fazenda. Pedrinha para o Lago dos Pátios. O que chamou ele para o Pé de Cajarão? Não, eu entendi. Mas eles ficavam... Eles estavam esperando na casa. Porque a execução foi lá no mural. Lá no... Nas pedras. No muro de pedra. Então o povo estava lá na casa. Aí mandaram chamar. O pessoal... A casa estava tomada com ele. E o povo dentro. E o... E um encangando. Dois. E levando para lá. Tem... Está compreendendo? Sim. Olha, a distância do currar para lá, para onde fizeram esse trabalho. Como dá aqui para a igreja. Para a igreja. Olha, nem... Não é um quilo. Nem um grau. E traz duas cerca de pedra. Um pereiro. Tinha até um pereiro. Uma sombra de um pereiro. E um cepo. Eles cortaram o cangote de domingo. Mas o filho mais velho. Primeiro. Depois de Odon e Osepe. São quatro. Aí cangaram. Ainda continuou sendo velocidade para fazer esse trabalho. Hein? Velocidade foi quem cortou? Todas? Todas. Sozinho. Sozinho. Ele lá só estava esperando quem chegar. Está entendendo? Aí que faz. O derradeiro ficou. A Vardomira. Fia de domingo. Estava para casar com aquele... Você se lembra daquele chupinho? Cristinho. Que andava aqui vendendo. Estava com a banana. Estava com a banana. É uma lembrancinha. Aí que faz. Levaram a Vardomira e a mãe. A mãe eu não me lembro do nome dela. Não me lembro. Carmelita? Carmelita? Não. A mãe de Vardomira. A Vardomira. A Vardomira era a filha. E agora tinha a veia e eu não me lembro. Não sei do nome dela. A mulher de Aventura. Do domingo. Do domingo Aventura. Aí eu sei que encangaram as duas mulheres. O derradeiro e levaram para o Pedro Pofé. Lá de trás do corpo. E quando chegaram lá. Contado pelos outros. E eu estou contando a boteira. Aí ela. Eles chegaram. Aí disse. O Pedro Pofé. Olha. Você é um homem muito bonito. Eu sou convocada para discutir. Faz dó. Mas se você quiser me acompanhar. Ainda salva a morte. De você e da sua mãe. Esta terça-feira manifestantes contrários e favoráveis à proposta de renda com ação. Aí contam. O que ela disse. De que eu acompanhar um bandido na tua marca e pré-vesto dessa marca. Prefira a morte de duas vezes. E dois deputados. Mataram. E amores. Seis pessoas para pagar. As seis cabeças de lampião do anjo. Esta proposta amorosa foi de velocidade. Pedro Pofé. Pofé. Pedro Pofé. O nome dele era Pedro Pofé. Agora chamava-se Velocidade. E aí? Já tinha filho lá. Já tinha gente. Como é que continua? E o outro Manoel chamava atividade. Atividade. Eram irmãos? Eram irmãos. Eles eram aqui da Lagoa Seca. Aqui, ali, ali. E o Corívio estava lá? Ficava perto? Lá vendo tudo aqui? O Corívio ficava cá. E não ia lá. Ah, ficava na casa. Mandava. E ficava na casa para não sair ninguém. Aí sim. Ficou três meninos pequenos. Antônio. Ludi. Silvino. E Silvino. Falou a verdade. E Silvino. Tinha Maria. Maria é uma moça. Mas não estava. Maria estava na casa do patrão. Ajudando lá. A sinha do patrão. na Lúcia da Lúcia da Lúcia. Que filho levou Silvino? Já morreu ou ainda vive? Eu não sou sabedora. Não sabe. Aí ficou Silvino. Ficou Ludi. E outro. Eu falei que me esqueceu. Antônio. Antônio. Menino. Vão ficar. E para contar a história. do que ele já entende. Aí ficaram os três meninos. E aliás quatro. A menina ficou. Ficou lá. Ficou por causa de estar na casa do patrão em Piranha. Que era uma moça. Já com seus 18 a 20 anos. Então quer dizer que se não fosse Dadá. O menino tinha morrido. Também. Contado por a velha. E o velho Mané de Irmira. O sogro de meu irmão. José Machado. Esse é Arson. E é Cláudio Arson. Muito bem. E depois? O nome do senhor é Cláudio? Cláudio. É Cláudio? Cláudio Arson. Machado? Não. Machado é um apelido. Sei. Porque o velho Mané de Irmira me criou. Aqui no Caboclo. Se o senhor chegar a dizer. Aonde mora Cláudio Arson. Tem gente aqui. É ou não é? É. Que não vem com o senhor aqui. Agora se diz. É Cadim Machado. Agora se diz. Cadim Machado. Vem botar aqui. Sim, Cadim Machado. E continua. Quem disse que procurasse o senhor foi seu Maneca. Maneca. Procure Cadim Machado. É com padrão. Bora detrás da serra. Depois das cabeças lá. O que foi? Foi Coríntio. E mandaram levar. Quem era das pedrinhas? Antônio Crispim. Antônio Crispim. Não morava em pedrinhas. Morava no tabuleiro. Cá mais pra baixo. Das pedrinhas ainda. Aí o Antônio Crispim. O velho. Que era o pai do Juvinim. O jeito foi vindo. Ele pegou as cabeças. Botou dentro de um cacuado. Botou. O jeito tinha uma cangaia. O jeito chamava-se até. Denguza. Aí. Pra ir levar. A bezerra. Em Piranha. Aí o velho acordou. São as horas da noite. Pra fazer o mandado. Por isso que mandou. E Antônio. Foi levar. Como era o nome. Como era o nome do mandor. Do responsável. Pra levar as cabeças. Antônio Crispim. Antônio Crispim. Antônio Crispim. Pai de Juvinim. Antônio Crispim. Aí que quando. O velho chega lá. Em frente da casa. Do Antônio Menino. Que justamente soube de Bezerra. E era meu patrão. Aí. Aí. O velho. Chamou Antônio Menino. Não chamou Bezerra. Chamou Antônio Menino. Que Bezerra. Morava. A casa. Parei de meia com o som. Tá entendendo? Em Piranha. Piranha. Aí que quando. O velho chegou. Chamou Antônio Menino. Antônio Menino saiu. Aí disse. Ei. O que tá vendo? O que tá vendo? O que tá vendo? O velho. Que o velho conhecia. E ele vê Antônio Menino. De São Antônio. A situação é ter. Aí já tem. Contou esse caso a mim. Já foi eu. O Antônio Menino. Meu patrão. Que eu não tava. Aí. Ele disse. Antônio. Antônio. Conte logo. Ele disse. Seu Jaquira. Que por isso. Mandou matar. E as cabeças. Vem aí. Seis cabeças. Três de um lado. Três de outro. Três de outro. Aí o velho. Que ele era meio. Não. Fechado. Hoje o bicho. Ficou logo. Coçando a cabeça. Aí. Diz. Vou chamar a bezerra ali. Diz que era. Quatro horas da manhã. Assim o velho. Contou o amendo. Então. Bezerra. Tava deitado. Ele disse. Bezerra. Bezerra. Diz. Ele chamou três vezes. Pra bezerra pra lá. O que é isso? Olha. Se levanta depressa. E vem. Aí o bezerra. O bezerra. Levantou. Que quando chega. Vem a cá olhar a situação. De meus ou aquilo. Aí. Quando o bezerra. Olha. E se veio. Pra que trouxe isso pra aqui? Que eu ia pra lá e resolvia tudo. Aí o Antônio Menino. Não deixou não. O velho falar. Ele disse. Bezerra. Olha. Cala a boca. Se fosse. Você já tinha pegado primeiro. Que ele com medo. E você ainda vem. Com uma conversa dessa. Um coitado desse. Aí. Diz que o bezerra calou. O resultado. Que o Antônio Menino. Mandou. Pegar as cabeças. Depois. E mandou enterrar. No cemitério. Em Piranha. Ah. Então. No cemitério em Piranha. Em Piranha. Só a cabeça. As cabeças. E o corpo. E o corpo. Mandou. Enterrar. Depois. Lá no Piranha também? No currar. No currar. Foi enterrado. Foi enterrado tudinho no currar. Cris. Aí. Com o tempo aliás. Dois anos. Um até mais. Um amém. Não estou lembrado nem. Estão sabendo direito. Ele. Ele mandou. Um cumpadre negro. De Antrimonte. Por nome de Filizago. Pegar os ossos. E levar. Para enterrar. No cemitério de Antrimonte. O mesmo jumento. O mesmo escassoar. Que levaram as cabeças. Estava na fazenda escassoar. E o jegue também. Aí. Buscaram. Botou a cangalha. Aí. Já foi uma parte minha. O teia. Então. Então. Quer dizer. Que as cabeças foram enterradas lá. Em Piranha. Em Piranha. A ossada em Antrimonte. Nunca juntaram as cabeças. Não. Ficou uma no canto. Ficou uma no canto. Pode estar certo que é verdade. E dá para identificar. Dá para saber. Onde está ou não. Hein? Não é possível saber onde é que está. Olha. Essa parte aí. Não. Não lhe responde que não. Aí. Que faz. Filizarro veio. Para tirar os ossos. Eu. Botei a cangalha no jegue. Porque eu já era o vaqueiro lá. Aí. Botei a cangalha no jegue. Os escassoar. Que estavam lá. Abandonados. Num armazém. E quando acabei. Peguei. Para tirar os ossos. Filizarro pegou. Para tirar os ossos. Ajudei. Quem quis. E Filizarro. Veio. Mandado. Do meu patrão ganhando. Aí. Eu ajudei. Porque. Olha. Essas junquinhas. Do meu dedo. Essas do braço. Não tinha mais cabelo. Só era osso. Nada. Só um osso super limpo. E aí. O que tem que sermos. Aí. Nós botávamos nos escassoar. O padre. Filizarro botava. Era até meu compadre. Botava de um lado. Eu botava de um lado. Eu botava de um lado. Eu botava de um lado. Até quando enchei. Os dois escassoar de osso. Esse osso da perna aqui. É. Os homens eram compridos. Olha. Era um par de outros. Desse tamanho. Que não coube nos escassoar. Para ficar bem apoiado. Ficou só os dedos. É. O mesmo escassoar. Lá das cabeças. Das cabeças que levava. E o mesmo jegue. Chamava-se Denguzo. Aí levaram para Entremonte. O padre Filizarro levou para Entremonte. A ossada. Todo osso que nós encontremos. Pode até ter que ficar dar algum. Que vocês sabem. Que de seis pessoas. Pode até ficar algum. Aí. Voltamos nos escassoar. E Filizarro. E o jegue. Lá enterrou esses ossos. No cemitério. Dentro do monte. E depois veio trazer o jegue. No dia com os escassoar.